Se você é capaz de causar depressão a si mesmo, estou dizendo isto, não por falta de preocupação com a sua doença, nem por falta de compaixão, e sim porque essa é a natureza do que está acontecendo com você. Se você está causando depressão a si mesmo, você é capaz de gerar uma quantidade substancial de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre alguma coisa, você não consegue ficar deprimido. É só que você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra você, não para você. Portanto, você é forte o suficiente para causar depressão para si mesmo. Porque para você causar uma doença mental para si, a menos que você esteja patologicamente doente, que é apenas um pequeno número de pessoas, o resto é tudo autocriado. A maioria delas são autocriadas. Alguns são patologicamente doentes. Eles não conseguem evitar. Isso vem de dentro, por causa da genética e outros fatores. Quase todos aqui, se os treinarmos para um certo tipo de processo de pensamento e emoção, e os exigirmos um pouco mais com as situações externas, quase todos irão, perderão o equilíbrio mental. Eles se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e a insanidade é muito fina. As pessoas continuam lhe exigindo. Você fica com raiva. Você está forçando a linha. É uma linha fina. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando a linha. Por isso a expressão, eu fiquei louco com alguém. Você não está louco com ninguém. Você está apenas ficando louco. Você não pode estar louco com alguém. Você está apenas forçando a sua sanidade, os limites da sanidade e passando para a insanidade por um certo período de tempo e voltando. Faça uma coisa, todos os dias tente isso. Dez minutos por dia. Tente sentir uma raiva intensa em relação a alguém. O quê? Você verá, dentro de três meses, você terá chegado lá clinicamente. Sim. Apenas tente, se você quiser. Porque, se você ficar forçando a linha, você enlouquece e volta, você enlouquece e volta. Um dia você não consegue voltar, isso é tudo. Um dia você não consegue dar a volta, é quando você fica clinicamente doente. Você deve entender, mesmo que você fique com raiva só por um momento. Você já está doente. Talvez você não obtenha o certificado de diagnóstico. Eles não lhe dão um certificado de que você foi, mas de que você está indo, não é? Você acha que é um direito seu fazer birra? Você acha que é um direito seu ficar com raiva das pessoas? Você acha que é um privilégio seu estar deprimido para receber a atenção de alguém? Você continua brincando com isso. Um dia você não vai conseguir retornar. Continue cruzando a linha todos os dias. Um dia verá, você não poderá cruzá-la de volta. Neste dia, você precisará de um médico. Até então, todos precisavam de uma trégua sua. Mas no dia em que você não cruzar de volta, eles recebem a trégua porque agora eles podem te pegar e te entregar a um médico. Do contrário, você está enlouquecendo temporariamente todos os dias, muitas vezes ao dia. Eles não podem nem mesmo te mandar para um hospício. Eles têm que ir te aguentar, a sua família, os seus amigos, as pessoas à sua volta. Se você ficar, pelo menos, verdadeiramente doente clinicamente, nós podemos te entregar. Existe um templo em Tamil Nadu, sabe? Onde eles te acorrentam e mantêm você. Onde não existe hospital. Não existe hospital para problemas psicológicos. Existe um templo que alguém criou e que supostamente traz as pessoas de volta à sanidade. Então, as famílias simplesmente os levam e os deixam lá. Eles são algemados e deixados no templo. Você lhes dá algum dinheiro e eles vão lhe alimentar e você simplesmente fica lá como um animal, amarrado. Eu acho que se os hospitais fossem geridos assim, muitas pessoas não enlouqueceriam. Elas manteriam a sua sanidade. Hoje em dia, é muito luxuoso. Se você tornar o hospital extremamente confortável, isso se tornará um incentivo para ficar doente. E você tem incentivos em sua vida para ficar doente. Desde a sua infância, você só recebeu atenção total quando ficou doente. Quando você estava feliz, eles gritavam com você? Quando você gritava de alegria, eles gritavam de volta para você, os adultos? Você... Quando você é criança, a doença física ali é boa, porque você vai obter a atenção de sua mãe e de seu pai e de toda a sua volta. E você não precisa ir à escola nesse dia. Portanto, você aprende a arte de ficar fisicamente doente. Mas, uma vez que você se case, você aprende a arte de se tornar mentalmente doente. Porque, se você quiser obter atenção, você vai se sentar em um canto. Haja de forma deprimida. As pessoas vão prestar atenção em você. Portanto, você continua jogando este jogo. Um dia, você não será capaz de cruzar a linha de volta. Nesse dia, você estará clinicamente doente. Infelizmente, de muitas maneiras, não apenas da maneira que eu disse agora, de muitas maneiras diferentes, eu diria que 70% das doenças no planeta, de todos os tipos, são autocriadas. Mesmo que você pegue uma infecção, há uma maneira. Se você se mantiver de uma certa forma, física e mentalmente, os vírus e as bactérias não funcionarão da mesma forma que funcionam numa outra pessoa. Se você se estabelecer assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira, eu tenho que ir e fazer isso, isso e isso. Não há como fugir. Nos últimos 29 anos, eu não pude cancelar um programa sequer porque fiquei com febre, ou peguei resfriado, peguei isso, peguei aquilo. Não importa o que aconteça, o que você precisa fazer, você precisa fazer de todo jeito. Você não pode voltar atrás nisso, seja pelo seu comprometimento ou seja porque você tem um chefe assim. De uma forma ou de outra, se isso acontecer, então você verá que você não ficará doente com tanta frequência. porque se você tem febre, mesmo assim você tem que ir. Se for verão, você ainda vai, certo? Não, muitas pessoas não vão. Está um pouco quente lá fora, elas não vão trabalhar. Um pouco de frio lá fora, elas não vão trabalhar. Um pouco de chuva, elas não vão trabalhar. Um floco de neve, elas não vão trabalhar. Isso é apenas o clima. Portanto, para cada mudança no clima, se você tiver o conforto de se cobrir em um cobertor e de se deitar, uma vez que você crie isso, o seu corpo aprenderá a adoecer o mais frequentemente possível. Se você simplesmente continuar assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira eu tenho que ir e fazer o que eu tenho que fazer, você verá o seu corpo vai se recuperar o mais rápido possível, mesmo se pegar os piores tipos de infecção. Então, você só precisa definir as condições necessárias para a saúde, os incentivos necessários para a saúde, tanto para si como para os seus filhos, se você os tiver. Não estabeleça incentivos para a doença. A criança está doente, observe-a de longe, nunca vá a mimá-la. Ela sabe que este é o pior momento da vida dela e ela sabe que tem que melhorar logo. e dê a ela a melhor atenção quando ela estiver alegre. Você verá, ela naturalmente aprenderá de dentro. A sua própria química aprenderá que vale a pena ser alegre, que não vale a pena estar doente. Se você deixar isso muito claro para a sua própria biologia, para a sua própria química e para todos à sua volta, você verá, as pessoas não ficarão doentes tantas vezes como estão ficando agora. Portanto, estabeleça isso para si mesmo. Você verá que ficará saudável. Se você pode virar a sua mente para este lado, também pode virá-la para o outro. Quero que você entenda isso. Não, não, eu sou assim porque meu pai me maltratou quando eu tinha sete anos. se você sabe de todas essas asneiras, você pode dar a volta por cima, não é? Está na hora. Você deve entender mentalmente, fisiologicamente, quimicamente e em termos de energia. Você deve entender claramente que não compensa estar doente, infeliz e deprimido. Não compensa. estar alegre em êxtase compensa. Se você deixar isso claro para todas essas pessoas lá dentro, todas elas se comportarão adequadamente. para todas as negras. Obrigado.